Professor, chegou uma pergunta aqui do Guido. É isso, Guido? Um abraço pra você, Guido. Um abraço, Guido. Há mais militares presos por crime comum ou por crimes propriamente militares no presídio militar Romão Gomes? Ótima pergunta, Guido. Obrigado, Guido, pela pergunta. Eu vou tirar uma curiosidade que, eticamente, eu não vou me aprofundar. Mas eu prometi pro mestre que eu não iria fugir do assunto. Mas, por incrível que pareça, uma das visitas que eu levei os alunos ao Romão Gomes, pra ver o público interno mesmo. Não pra ver só no parlatório, mas pra ver o interno. Você sabe qual que é o maior índice de criminosos dentro do Romão Gomes? Infelizmente, estupradores. Tem muito senhor, senhor, cabelo branquinho mesmo, já aposentados da polícia, reformados. E não é só praça. E isso é uma proporção muito grande de diferença. Diferença grande. É mesmo? É indivíduos envolvidos com crimes sexuais. Tanto o estupro, quanto a violação sexual e etc. Aposentados, que são avós que acabam abusando de netas, netos, etc. É uma proporção muito maior do que o presídio civil, por exemplo. Sim. É mesmo? Na verdade, não é muito maior que o presídio civil. Segue a sociedade. Em quantidade. Sim. Mas se for colocar em porcentagem, seria. Porque lá no Romão tem 200 presos. Sim, sim, não. Proporcionalmente. Então tem uma, proporcionalmente, acredito que lá deve ter uns 10% ou 15% do efetivo lá de presos envolvidos com crimes sexuais. E era uma curiosidade que muita gente não sabia. Mas maioria respondendo de forma objetiva o Guido, mais crimes dolosos contra vidas, crime de estupro, do que efetivamente crimes propriamente militares. Porque o crime propriamente militar, apesar de tudo, a pena é pequena. Então, normalmente, eles não ficam muito tempo no Romão. Faz sentido. Uma insubordinação, um abandono, que é, no caso, uma deserção. Acabam pegando penas de detenção, penas pequenas. E acabam não ficando muito tempo no Romão. O efetivo maior é nesse segmento que eu acabei de falar. São aqueles que permanecem. Sim, sim, sim. Tá respondido aí, Guido? Tchau, tchau.